Fala pessoal do Voxel, aqui é o Juan e hoje vamos para mais um Fast Travel, apesar desse sorriso todo, hoje é segunda-feira, pois é, mas como vocês já sabem, estamos aqui para trazer as principais notícias do final de semana para vocês, então já deixem o like para ajudar bastante a gente, é sério, vale muito para a gente esses likes, então deixa os likes aí e bora para as principais notícias do final de semana, vamos lá. Bom pessoal, e vamos começar com notícia boa então, isso porque um diretor do Xbox confirmou que nem todos os jogos que vão ser lançados este ano já foram mostrados, então podemos aguardar boas novidades para o Xbox ainda em 2021, pois é. Bom, o diretor de gerenciamento de programas da Xbox, Jason Ronalds, falou em um podcast chamado The Iron Lords, ele falou o seguinte, Eu vi muitas coisas internamente e estou muito animado para que vocês todos vejam ainda este ano, então ele falou isso no programa e uma das perguntas que fizeram para ele durante o podcast foi qual aspecto técnico do Xbox Series X terá mais impacto nos novos jogos? E ele respondeu o seguinte, nós ainda estamos arranhando a superfície do que essa nova geração pode oferecer, então vamos esperar coisas bem interessantes por aí gente, agora bora para a próxima notícia. Bom pessoal, e no final de semana a Microsoft deu outro passo importante para fechar de vez a aquisição da ZeniMax, caso vocês não se lembrem, a Microsoft anunciou que a compra da ZeniMax no ano passado por 7,5 bilhões de dólares, não é pouca coisa não tá gente, é dinheiro pra caramba. Enfim, a Microsoft criou então uma subsidiária dentro dela chamada Vault, uma referência aí aos jogos da série Fallout, a Vault é que vai cuidar de todas as coisas aí da parceria não né, do novo estúdio né, vai ser um novo estúdio dentro da Microsoft que vai cuidar dos jogos da Bethesda, da IG, enfim a ZeniMax é composta por vários estúdios tá, muita gente fala sobre Bethesda, 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 mas a ZeniMax tem vários estúdios gente, tem a IG Software, tem a Tango Gameworks, tem a Machine Games, a Arkane, né, a Arkane que é de Dishonored, a Machine Games de Wolfenstein, Tango é The Evil Within, então tem bastante coisa aí dentro dessa compra, por isso o valor é tão exorbitante, então vai ser mais do que Fallout e Elder Scrolls. Continuando, foi dado um passo importante nesse último final de semana, pois a Comissão Europeia e os Estados Unidos aprovaram a compra. O que que acontece? Quando uma compra grande assim é feita, é analisado pra ver se não tem nenhum tipo de problema, tipo monopólio ou alguma aquisição que não pode ser feita, esse tipo de coisa tá, problemas de competição, né, livre comércio, essas coisas. Então essas comissões, eles analisam a compra e vê que tá tudo certo ou não. No caso aqui, deu tudo certo, tá tudo bem encaminhado, então a Microsoft vai ter a Vault aí com ela, né. Lembrando que ainda não foi divulgado se os futuros jogos da Vault, né, Bethesda, todas essas aí que eu falei, vão ser publicados pra outros consoles, como Playstation 5, Nintendo Switch, PCs vai, porque todos os jogos do Xbox vão pro PC, né. Então, resta aí saber por mais informações no futuro. Vamos aguardar. E mais uma vez, caímos na pegadinha do malandro. Pois é, isso porque um usuário do Twitter, nesse final de semana, conhecido como Sr. Zemari, publicou uma foto, né, um print, na verdade uma foto da TV dele, mostrando uma versão de Playstation 5 de Bloodborne. Pois é, muita gente tá aguardando bastante a versão do Bloodborne pro Playstation 5, mas ainda nada foi falado, tá. Bom, o que que aconteceu? Ele postou ali a foto da PSN dele, e lá tava mostrando uma versão de Playstation 5. No meio da discussão toda, lá no Twitter, um modder especialista em software, chamado Lance McDonald, se intrometeu lá no fio da conversa, e disse que já tinha anotado isso no Playstation 5 dele também. Ele recebeu uma notificação semelhante, mas ele disse que provavelmente é só um bug visual, e só acontece com os kits de desenvolvimento de software, né, então os Playstation 5, né, que são mandados para os desenvolvedores, ou pra alguém que faz mod, ou pra algum programador, receberam uma atualização assim, e acabou saindo essa versão de Playstation 5. Então, segundo o McDonald's, não o Fast Food, tá gente, pelo amor de Deus, não é nada mais do que um bug visual. Bom, essa não é a primeira vez que somos pegos de surpresa com esse rumor do Bloodborne para a Playstation 5, né. Lá em setembro, a geração ainda nem tinha entrado, a nova geração ainda nem tinha chegado, a FENAC francesa havia listado o jogo no seu varejista, né, nas listas de games para a Playstation 5 que iam ser lançados junto com o console. Porém, a lista foi mudada rapidamente, mas o estrago já tinha sido feito. Vamos ter que esperar mais. E este foi o nosso Fast Travel desta segunda-feira, dia 8 de março, feliz dia internacional da mulher para todas as mulheres que nos assistem, na verdade não só as que nos assistem, para todas as grandes mulheres desse mundo. E eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui assistindo ao Fast Travel, acompanhando também no Sidecast, não se esqueçam, baixem lá se vocês não quiserem ver a minha cara feia, só pelo menos escutam a minha voz horrorosa. Então, mais uma vez, obrigado e não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, ativar o sininho para vocês saberem tudo o que acontece no mundo dos games no Fast Travel. Eu sou o Juan, vocês podem me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!